A palavra ao senador Inácio Arruda. Senhora Presidente, Jússua Moraes, nossa querida deputada mineira, nosso deputado Inocêncio Oliveira, que dirige os trabalhos nesse instante, nossos convidados, nossa querida Maria Prestes, a presidente... O PSDB quer que encerre antes de duas horas, tá? Tá certo, fica aí um pouco que eu vou encerrar. Com excelência, tem a palavra. Agradeço. Então, cumprimento a todos da mesa e quero pedir ao nosso presidente que já acolha nos anais do Congresso Nacional o inteiro teor do meu pronunciamento em homenagem a esta manifestação extraordinária do povo brasileiro, que foi a coluna invicta, depois chamada de coluna Miguel Costa Prestes, e, afinal, a coluna Prestes, a coluna do Cavaleiro da Esperança, como assim chamou Jorge Amado, para imortalizar esse movimento que digo extraordinário do povo brasileiro. E o que faziam esses homens, que é o que procuro retratar no texto que vai compor os anais dessa sessão? Queriam o progresso do país, um país com população ainda pequena, um pouco mais de 27 milhões de habitantes naquela década de 20, mas que o país que era gigantesco, rico, poderoso, um território vasto, com capacidade produtiva extraordinária, embora com a incipiente indústria nascente, que vinha da luta de Mauá, que passou por Delmiro Gouveia, em Pernambuco, Alagoas, saindo do Ipú, lá no Ceará, por onde entrou a coluna no meu estado, o estado do Ceará. Então, veja, senhor presidente, senhoras e senadores, senadoras, deputados, deputadas, convidados e convidadas, jovens e estudantes que aqui estão, A coluna, Prestes, era uma coluna de jovens, de jovens oficiais do Exército Brasileiro que incorporou civis, todos desejosos do desenvolvimento da nação, do progresso do país, de que era possível o povo viver muito e muito bem no território brasileiro, nesse gigantesco território que era o Brasil. E que não acontecia esse grau de desenvolvimento, porque uma elite pequena, mas atrofiada na sua capacidade de gerar o progresso, dirigia a nossa nação. E que frustrava todas as tentativas de desenvolvimento mais largo no nosso país. Se não vejamos as tentativas anteriores, da independência com o patriarca José Bonifácio, da luta pela República, da busca do desenvolvimento industrial, de trazer a ciência, universidades, os cursos superiores, Tudo isso foi impedido de acontecer na nossa nação por um largo período. E digo que o reflexo imediato da coluna Prestes, daquele movimento dos tenentes, daquele movimento dos jovens oficiais brasileiros, resultou na Revolução de 30. E muitos desses oficiais da Revolução de 30 passaram a comandar o país, a governar a nossa nação. E resultou num processo de industrialização. Embora nós não tenhamos conseguido resolver os graves problemas em áreas tão importantes como a educação, como a saúde do nosso povo, como a distribuição da riqueza nesse país extraordinário que é o Brasil. Por isso, presidente Inocencio Oliveira, nós estamos prestando essa homenagem. É uma homenagem do povo brasileiro, que é o Congresso Nacional. São os senadores e senadoras. Queria a cooperação do acessar para encerrar. Não há dúvida, deputados e deputadas do nosso país, reconhecendo o papel histórico da luta travada por esses jovens oficiais, muitos reincorporados ao Exército Brasileiro. São oficiais, generais, estudiosos da história brasileira. E o fato de comemorarmos significa resgatar no presente, para que a juventude brasileira examine esse período da história e o resultado que conseguimos oferecer à nossa nação. O destaque aqui, senhor presidente. Vou encerrar. Vou encerrar, senhor presidente. Eu pedirei a vossa excelência. Vou encerrar. Vou encerrar essa sessão, porque eu vou encerrar. Vamos encerrar. Nós, senhor presidente, vou concluir mostrando o movimento que ora a União da Juventude Socialista busca desempenhar para fazer esse grande resgate da história da coluna preste e das lutas do povo brasileiro. Faça esse registro, senhor. Claro, encerrada a sessão. A lista, a presença. Maurício, vai abrir. Agora você fala.